Se você for olhar os dados estatísticos das oportunidades de emprego para as pessoas negras no Distrito Federal e no Brasil como um todo, vai, você vai descobrir que existe uma desigualdade enorme. Os negros ocupam o topo das listas de desemprego e são poucos vistos nos cargos de gestão das empresas. Tem uma turma ligada nisso e articulada para capacitar pessoas negras e abrir portas no mercado de trabalho. E por que não preparar essas pessoas negras para gerenciar o próprio negócio? O projeto está promovendo cursos para empreendedores negros, são qualificações em 11 áreas diferentes, se liga, porque as inscrições são gratuitas e já estão abertas. A gente vê agora na reportagem. Mariana é uma das matriculadas em cursos de capacitação do projeto Afro em Movimento, voltados para impulsionar negros a se tornarem empreendedores de sucesso. Um amigo meu me mandou por mensagem e de cara eu já me interessei porque eram cursos que eu já queria fazer antes, só que nunca como no meu orçamento, eram sempre cursos pagos e tal. Então quando eu vi que eram gratuitos e perto de onde eu moro também, eu me interessei na hora, já peguei logo três. Falo investir porque realmente é educação, a gente investe, a gente não gasta dinheiro com isso. Mas querendo ou não, para poder investir tem que ter esse dinheiro antes. Então eu estou muito feliz com esse projeto. A Moêmia, que vai ministrar a oficina Empreendedorismo Afro, explica que não se trata de privilegiar negros ou excluir outra etnia. Mas a proposta é oferecer conhecimento para que eles também se coloquem em uma posição de igualdade no mercado de trabalho. A gente não pode esquecer que é uma população que é majoritária no nosso país, mas ainda esbarra todos os dias com questões de opressões. Eu gosto de dizer, inclusive, na maioria das vezes que a gente é exposto a um combo de opressões. E fica difícil visualizar exatamente de onde vem a bala, de onde vem a violência, de onde vem a negligência. Então poder fazer com que não seja simplesmente uma questão de reatividade ao que não é exposto, mas se sentir que de fato contribui, que o nosso trabalho realmente é efetivo. Ela diz que não vê a hora de começar as oficinas. E as pessoas que venham a participar com a gente vejam essa oportunidade como de fato uma oportunidade efetiva de geração de renda e mudança de vida, inclusive. Dados mais recentes do Diese mostram que os negros eram a maioria dos desempregados no Distrito Federal no mês passado. Mais de 70% dos casos. Para o secretário executivo da Secretaria de Justiça e Cidadania do DF, a pandemia só piorou a desigualdade, que já vem há séculos na história do país e que precisa ser combatida. Desenvolvimento econômico é atravessado pelo racismo. Se o indivíduo está excluído do mercado de trabalho, da produtividade e geração de renda, é impossível obter índices elevados e satisfatórios do desenvolvimento econômico. O coordenador pedagógico do projeto destaca que é justamente esse o objetivo, por meio da cultura e do conhecimento. O Afroemovimento é uma iniciativa do Instituto de Anelais da Arte, Cidadania e Sustentabilidade, que une cultura, formação, conhecimento e empreendedorismo em prol do desenvolvimento da população negra do Distrito Federal. A gente diz que é um pacote completo para quem está pensando em aperfeiçoar o seu negócio, para aquele pequeno empreendedor, não necessariamente o grande empreendedor que é formalizado, mas também o pequeno empreendedor afro que ainda é informal, que faz o seu corre. As aulas do projeto Afroemovimento vão ser presenciais e vão ocorrer aqui na Asa Norte e também no Gama e em Ceilândia. São 11 cursos gratuitos com o intuito de democratizar o acesso à qualificação e ao conhecimento. Agora fica ligado, viu, porque elas começam no próximo dia 18 de abril e as inscrições para as 300 vagas já estão abertas. Entre os cursos, Design Criativo e Direção de Arte, Marketing Digital, Impactos Sociais, Roteiro e Edição de Vídeo, Fotografia, Negócios Digitais, Podcast e Educação Financeira. No total, serão 144 horas aula, além de palestras, lives, painéis, feira de empreendedorismo afro e apresentações artísticas. Então, fica o convite do Leandro. As vagas são limitadas, nós já estamos com as inscrições abertas. Para alguns cursos estão sendo muito disputadas, as inscrições estão no final. Então, corre para fazer a sua inscrição. As inscrições podem ser feitas no nosso site www.afroemovimento.com.br Que maravilha. A gente fica muito feliz com esse projeto. A gente estava discutindo aqui no estúdio, porque tem gente que acha que não precisa disso, que não tem desigualdade. Para para pensar quantas pessoas negras você já teve na sua sala de aula, no seu ambiente de trabalho, na chefia da empresa que você trabalha, no aeroporto que você viaja, a comissária de bordo no seu avião. As pessoas negras precisam desses espaços, tantos quanto as outras, mas muitas portas são fechadas por causa da cor de pele. A gente não tem como negar.